Olá consultores e consultoras, esse é o nosso meio de consultoria e hoje nós vamos falar sobre como formalizar a atuação do responsável técnico. Recebo várias dúvidas de vocês por aqui a respeito disso e tem muita gente que não sabe que isso inclusive deve ser feito, tá? Então se você tem interesse em atuar como responsável técnico ou se estão surgindo propostas aí pra você ou até mesmo se você já atua, fique comigo durante essa semana que nós estamos falando sobre esse assunto, sobre a responsabilidade técnica em serviços de alimentação. Me conta aqui de onde você é pra eu saber aonde o nosso meio de está chegando aqui no nosso Brasil. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Nutri, Cal, Meguste, Joana, Larissa, Tairine, Olga, Karine, Gerardo, Mariana, Sandra, muito bem-vindos ao meio de consultoria. Me conta aqui de onde você é. Aline Nogueira também tá aqui com a gente. Responsabilidade técnica é uma forma de atuação que o profissional da área de alimentos pode praticar aí durante a sua carreira. Ele pode atuar em serviços de alimentação, ele pode atuar em indústrias, ele pode atuar em escolas, hospitais, tá? O nosso grande foco aqui realmente são os serviços de alimentação, restaurantes, lanchonetes, padarias, enfim, estabelecimentos comerciais de alimentos. E eu vou dar alguns direcionamentos pra vocês hoje a respeito de como você formaliza isso perante o seu conselho de formação, tá? Olha aqui, Mariana de Petrópolis, a Sandra de Açailândia, que legal, ao Rio de Janeiro, são bem-vindos. A Dain Araújo acabou de chegar também. Então vamos lá. Quando você decide atuar como RT ou quando surge uma proposta pra você, né, que muitas vezes é assim, né, é um estabelecimento, a gente pode entrar em contato ou eles entram em contato com a gente, ou até uma indicação, enfim, né, cada um tem aí o seu começo. E a responsabilidade, ela surge dessa maneira, entre o profissional e o estabelecimento. Olha aí, Mariana de Fortaleza, que delícia. Então acontece que muitas vezes esse profissional, ele fecha esse contrato com esse estabelecimento, ou ele é contratado por esse estabelecimento como um funcionário mesmo, tá? Porque pode ser assim, contrato ou CLT, e ele não formaliza isso junto ao conselho. Então ele fecha o contrato ali, combina tudo com o cliente e se esquece ou até mesmo não sabe que tem que ter esse alinhamento junto ao conselho. Por quê, Mariana? Que quando eu atuo como RT, eu tenho que formalizar com o conselho a minha atuação. Por quê? Primeiro você responde perante ao conselho também, como RT, você também tem a fiscalização que vem do conselho. É o conselho que dá o respaldo pro RT em questões específicas. Então tem que ter esse alinhamento, essa formalização junto ao conselho, tá? No nosso curso Responsabilidade Técnica e Serviço de Alimentação, eu explico exatamente como se faz isso, eu te mostro passo a passo, tudo que o conselho pede, tem um módulo só falando sobre essa formalização, tá? Inclusive pra quem tem interesse em atuar como RT e não sabia, né, que a gente tem um curso de responsabilidade técnica, tá sabendo agora, a gente realmente tem um curso online com um ano de acesso, você vai ter acompanhamento semanal comigo, onde eu vou tirar suas dúvidas a respeito da responsabilidade técnica, você vai entender quais são as funções do RT, como formaliza a atuação, qual que é o seu papel, suas competências, como você desenvolve a sua liderança junto com a equipe. Então são vários conhecimentos que você aprende ali em relação à responsabilidade que cabe a você ao assumir desse cargo e você vai ter mais segurança e mais ferramentas, estratégias, enfim, pra fazer o seu trabalho como RT, tá? O nosso curso RT nesses próximos dias tá com uma condição super especial, com 50% de desconto na inscrição, que daria aí menos de R$15,00 por mês pra você realmente investir na sua carreira e atuar como RT aí nos serviços de alimentação, tá? Então pra quem quer conhecer o nosso curso, quer se inscrever, quer se capacitar nessa área, te convido, né, a estar comigo no curso Responsabilidade Técnica, como eu disse, é um curso online com certificado, tá? E você consegue estudar aí no seu tempo, durante 12 meses você tem acesso à plataforma e é o meu suporte também pra te ajudar, tá? Então o RT, ele não pode começar a atuar de qualquer maneira, tá? Primeiro que ele tem que ter registro no Conselho, porque ele está atuando dentro da sua área de formação. Segundo, sempre que assumir responsabilidade técnica, tem que informar o Conselho, tá? Então você vai entrar em contato com o seu Conselho, você vai informar que você vai começar a atuar num restaurante, numa lanchonete, numa padaria, numa escola, onde for e que você precisa, então, né, formalizar isso junto a eles. Tem uma documentação que você tem que preencher, tem, o Conselho vai te dar algumas orientações a respeito das suas funções, da sua carga horária semanal, quem determina a carga horária semanal no estabelecimento é o Conselho, não é você, tá? Então, ah, eu combinei com o meu cliente que eu vou uma vez na semana, uma vez de duas horas. Gente, pra responsabilidade técnica, isso não funciona dessa maneira, tá? Como consultoria, sim, porque o consultor é um prestador de serviços que não responde pelo estabelecimento. O RT, ele tem um papel, além de, da sua rotina do dia a dia, ele tem um papel muito importante que é responder por esse local. Então, qualquer falha relacionada à manipulação, capacitação, documentação, enfim, é o RT que responde. Isso não é um, uma questão complexa. Quando você treina a equipe, quando você ajusta o processo e você tem a documentação em dia, tá tudo certo, o estabelecimento tá funcionando adequadamente. Isso é um processo simples até de você ajustar junto com o seu cliente, mas você não pode esquecer que você responde por esse local. Então, quando a equipe, ela faz tudo corretamente, tudo conforme a legislação diz, você responde por isso. Você é o responsável por manter esse estabelecimento funcionando adequadamente. Se há alguma falha, alguma não conformidade, você é o responsável por adequar, você é o responsável por capacitar, você é o responsável por orientar esse estabelecimento em relação àquilo que ele não está atendendo à legislação sanitária, tá? Então, você tem esse papel super importante. Importante para o consumidor, importante para a sociedade como um todo, importante para a saúde pública do nosso país. Porque, através do seu conhecimento, você minimiza falhas em processos, você minimiza riscos de surtos alimentares. Então, o RT é uma parcialmente importante dentro, né, do estabelecimento que ele atende, que ele responde. Então, ele precisa formalizar a atuação dele junto ao conselho. Ele precisa informar o conselho, o conselho vai dar todas as orientações para que ele assuma essa responsabilidade técnica. Tudo vai estar alinhado entre o RT e o seu conselho. Então, essa formalização, ela é super importante. E aí, a partir daí, esse RT tem que cumprir a carga horária que foi estipulada para ele semanal, que pode ser 10 horas, 15 horas, 20 horas. Isso depende da complexidade do estabelecimento que ele atende, tá? Em relação à quantidade de infeições que produz e até os próprios processos. Então, o conselho determina isso justamente para que você consiga atender esse estabelecimento numa carga horária onde você vai conseguir estar atento a todas as etapas do processo, você vai conseguir orientar a equipe, você vai conseguir dar conta, né, de toda essa demanda que esse local tem e você vai conseguir prestar o auxílio, o suporte, as orientações que esses estabelecimentos precisam, tá? Então, essa formalização é super importante. Muita gente não faz porque não sabe, mas pode ser cobrado do conselho por não ter feito, tá? Então, é super importante alinhar isso com o seu conselho para isso ficar certinho, você não ter nenhum transtorno, tá? O nosso curso RT, por exemplo, eu oriento vocês em relação a como fazer essa formalização e também em relação a afastamento, desligamento, como isso funciona em relação ao conselho, tá? Então, é super importante que você entenda esses processos para que você possa ter tudo isso muito bem alinhado junto com o seu conselho, tá? Tanto isso alinhado, gente, você atua normalmente, você atende seus clientes, você pode atender mais de um cliente como RT, tá? Então, você pode, por exemplo, CRT de uma padaria, de uma escola e de uma lanchonete, você pode CRT só de escolas, três, quatro escolas da sua região, tá? Então, tudo depende aí, né, do seu interesse em relação a isso e das oportunidades que forem surgindo. Você pode atender mais de um estabelecimento, mas sempre lembrando que você tem que cumprir a carga horária semanal de todos eles. Então, você vai conseguir atender mais de um cliente desde que você cumpra a carga horária semanal de cada um, sem que um atrapalhe o outro, tá? Então, tem que estar atento a isso. Se a sua carga horária é muito grande em muitos lugares, em vários lugares, você vai atender menos clientes. Se a sua carga horária for menor, você pode conseguir ter mais clientes aí na sua agenda, tá? Mas tudo isso alinhado com o seu conselho, o seu conselho vai te direcionar em relação a isso, ele vai entender que você já atende mais de um local, a carga horária que você consegue atender aí ainda na sua semana, tá? Mas o legal de ter o conselho como nosso, conselho mesmo, né, como alguém que a gente pode tirar dúvidas, consultar, que a gente pode ter esse espalda, justamente porque a gente pode tirar essas dúvidas, a gente pode alinhar tudo, a gente pode ter certeza que está fazendo certo, porque o nosso órgão fiscalizador, o nosso conselho nos direcionou, nos orientou e a gente está cumprindo certinho essa função, que é tão séria, tão importante, que tem que ser levada com responsabilidade mesmo, né? Então, a responsabilidade técnica é uma área super interessante, cada vez mais profissionais de alimentos têm atuado nessa área, é uma área com bastante oportunidade, é uma área que tem crescido bastante, porque cada vez mais donos de restaurantes, lanchonetes, padarias, têm tido essa consciência, né, da importância desse profissional no mercado, da importância desse profissional na rotina do estabelecimento, de ter um profissional que cuide só disso dentro do estabelecimento dele, né, que é um papel que o gerente muitas vezes não consegue assumir, porque ele não tem esse conhecimento, o próprio dono muitas vezes não consegue ou não tem tempo, então ter um responsável técnico ali ajuda a ter alguém cuidando dessas etapas que são tão importantes para o funcionamento do estabelecimento e que muitas vezes não tem ninguém, de fato, ali monitorando, supervisionando, corrigindo, melhorando os processos, porque não tem esse conhecimento que você, profissional da área de alimentos, atuando como a RT, tem e pode trazer essas melhorias, essas adequações e essas orientações e essas capacitações também para as equipes, tá? Então, se você tem interesse em atuar como a RT, aqui no Conselho de Alimentos nós temos um curso para te preparar para atuar nessa área, que vai te trazer os conhecimentos necessários para você começar, para você entender qual é o seu papel, sua responsabilidade, como você formaliza a sua atuação, o que que você precisa desenvolver de competências para atuar, como que você trabalha a sua liderança junto com a equipe, então é um curso realmente que vai te dar todas as ferramentas, direcionamentos para você ter a segurança que você precisa para começar a atuar como a RT, tá? Então, para quem quer ter mais informações, pode me chamar aqui no Instagram, aproveite essa condição especial de 50% de desconto na sua inscrição e você já consegue começar a estudar aí para se preparar para a sua atuação como a RT, tá? Amanhã a gente volta com o nosso meio de consultoria, vou falar sobre o papel do RT nas etapas do processo, vou dar vários direcionamentos para vocês a respeito disso, vou falar de áreas específicas, então se você tem dúvida do seu papel, da sua responsabilidade, o que diz respeito a você ou não, como responsável técnico, esteja comigo aqui amanhã no meio de consultoria para a gente falar sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês, um ótimo dia, que Deus te abençoe, bom trabalho, bom almoço, a gente se vê amanhã, até lá!